E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio de hoje não vamos perder tempo, nós vamos falar direto com Morgana. Para chamar todos para o esconderijo, nos reunimos para então nos infiltrarmos no Palace do Shiro. Eu sei que vocês já estavam esperando há muito tempo por isso, então... Por que perder tempo fazendo o mais Confident chato, e se podemos simplesmente entrar e surrar um monte de Shiro? Eu sei que é isso que vocês querem, é isso que eu quero também, e não temos mais nada a esperar. Vamos nos infiltrar, quer dizer, falta o Rio de Janeiro de ler o mangá, mas enfim... Vamos nos infiltrar, finalmente. Cara, eu tenho que dar meus parabéns pelo ângulo de câmera que esse jogo tem, minha nossa. Esse do Leblanc deve ter sido um dos mais legais, mesmo por 3 segundos que apareceu na tela deles levantando da cadeira e indo para o Palace. Enfim, chego de esperar. É hora de entrarmos nesse navio. Ok, vamos entrar no trabalho. Vamos lá, Joker. Você está muito menos empolgada do que eu, Mona. Eu não gosto disso, mas tudo bem, vamos lá. Nós vamos chutar umas bundas, Haru. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos continuar. Nós sabemos a identidade dos 5 membros VIPs. Um político, um nobre, um presidente de uma estação de TV, o presidente de uma companhia de TI e também tem um faxineiro. De acordo com o mapa, nós devemos estar perto do restaurante. Deve ser lá onde o político está, não é? Vamos em direção, Joker. Vamos! Yusuke! Mas antes, eu preciso mudar a minha equipe. Eu não vou mentir. Ryūji e Yusuke são as estrelas do dano físico aqui no nosso time. Mas, quando se trata de fato de dano físico, Ryūji, ele vai aprender o Megaton Rage daqui a 2 níveis. Daqui a 1 nível, praticamente. Ele já está quase upando. Mona, Anne também. Yusuke também está todo mundo quase upando. Mas, o Yusuke vai aprender Bufu Dine e não uma habilidade de dano físico. E eu preciso de uma habilidade de dano físico logo. Megaton Rage para o Ryūji vai ser incrível. Então, para compensar isso, a Makoto vai aprender o Jarrahão logo. Então, vamos ficar com ela e com o Ryūji, porque eles vão aprender as melhores habilidades nesse Palace. Diferente de todos os outros que fizemos até agora. Agora, eu vou querer atrair bastantes batalhas o tempo inteiro, porque... Digamos que no fim dele você vai querer ter bastante nível. Nós talvez conseguiremos informação falando com todo mundo aqui. A próxima pergunta é nada suspeito, tá legal? Pode deixar. Eu vou perguntar qual é o número do sapato deles, porque o meu está apertado já e eu preciso trocar. Vem aqui, Sharon! Para a nossa primeira batalha oficial nesse Palace. Contra uma Dakiri, uma Sarasvati e um Narcissus. É... Eu... Eu diria que é oficial. É mais porque... Na primeira vez que lutamos, meio que fomos obrigados a lutar. Agora nós estamos tomando essa decisão de fato para nós, porque... Enfim... Entramos por conta própria, por decisão nossa e não por plot nesse Palace. Enfim... Vamos passar para a Makoto, porque ela tem outra fraqueza da Sarasvati. Ah... Eu espero... Ok, ufa. Já faz um tempinho que eu fiz a round de prática nesse Palace, então... Eu não me lembro muito bem da fraqueza dessa Sarasvati. Eu estou me lembrando mais pela minha vivência mesmo. Enfim... A Dakiri, ela não tem nenhuma fraqueza. Então, nós só vamos com a habilidade de dano físico mesmo. Com o Ryuji. Vai ser ótimo para nós e... Tudo que eu posso fazer agora... É talvez usar o Flash Bomb. Esperar que eu consiga algum efeito negativo nela... Não foi o caso. Mas tudo bem. Deixa eu poder agora dar um jeito nela. Ah... Uh... Quase. Uh... Ok. Eu... Eu aceito. Cara... Esse jogo é simplesmente muito fácil. Uh... Narcissus, eu... Acho que posso ficar com você. Juntos na minha casa, meu amigo. Uma outra coisa muito importante desse Palace... Que você vai querer ter em mente é que... As Shadows daqui são bem poderosas. E você vai querer fazer fusões com elas o tempo inteiro. Então... Sempre que você tiver a oportunidade... Capture uma delas. Ou várias. Ou todas. De preferência todas. Eu vou começar a pegar várias delas por aqui. Porque eu quero ter elas no meu compênio para fazer algumas fusões importantes. Então, muito em breve, nós iremos para Velvet Room. Talvez não nesse episódio, mas no próximo. Eu não sei. Ah... Ih, cara. Minha nossa. Esse navio é tão confortável. Eu vou te falar. Estou impressionado. Mas não é à toa que ele é super estável. Ele é o navio do Shido. Hum, hum. Blé. É verdade. Eu posso ter passado por dificuldades na minha juventude. Mas agora, a vida é toda minha para aproveitar. Essa gente rica me dá nojo. Mas vocês já viram essa parede aqui? Que legal. Olha para esses efeitos, cara. Uau. Enfim. Vamos continuar descendo. Nós só podemos descer daqui para frente. Porque... Digamos que esse palco seja bem straightforward. Você não tem muito o que fazer a não ser conversar com pessoas, derrotar Xeros. E... E você me lembra? Você já tentou ir para o restaurante? Ah, eu ainda não fui. Eu soube que eles só aceitam gente famosa por lá. Ah, é verdade. Quanto maiores as visitas mais populares ele é mais... Enfim. Está ali o restaurante. Nós vamos para lá assim que eu conseguir despistar a Xero. Calma aí. Tem alguma coisa que eu preciso fazer antes de ir para lá. Mas antes eu quero lutar contra ela. Para poder conseguir um pouco mais de experiência. Como eu ia dizendo. Esse palco, ele não é fácil. Três Narcidas. Ah, meu Deus. Você pediu por isso, cara. Se a Ana estivesse aqui. Ela iria ficar muito feliz. Então. Esse palco pela terceira vez. Enquanto eu estava dizendo. Fui grossamente interrompido. Ele é muito complicado no final. E você vai querer estar com um nível bem altinho. Se você quiser finalizar ele na dificuldade Merciless. Até porque. Não vamos poder nos aproveitar de fraquezas nesse caso. Então. Eu vou tentar só usar aqui. Uma maga também. Uma de Fire. Se eu encontrar. Aqui. Fire Magatama. Vamos aproveitar enquanto. As Xero tem fraquezas. Porque. Chegamos a um ponto em que elas começam a não ter mais. Algumas pelo menos. A Dacne é um exemplo delas. E. Daqui para frente. Só vai ficar pior. Pessoal. Então. Para você que está fazendo uma run parecida com a minha. De não pegar os buffs super roubados. Da sinuquinha e tudo mais. Acredite. Você vai ter o que você quer. Você vai encontrar bastante dificuldade a partir de agora. Tirando é claro. Essas. Convencionais horas que encontramos o alarm time. Mas. Até lá. É só não usarmos se não quisermos. Vamos se traje com essa placa aí. Hã? Que placa é essa? Apenas membros do restaurante... Restaurante Elite? Você realmente não consegue ler isso? Não era supor se você ser a Miss Inglês? Sei lá o quê. Não. Sim, Ryuji? Mas isso não é inglês? Isso é italiano? Esse restaurante é exclusivo para membros. Aqueles sem o cartão de permissão serão rejeitados. O quê? Então. Você tem que ser um membro para entrar e comer? Me ferrando. É, Ryuji. É assim que funciona aqui. Mas, bom. Nós vamos entrar de qualquer jeito e ver no que que dá. Ó. O clima aqui é bem diferente de lá fora. Eu me sinto um pouco intimidado pelo... Com o alto eu estava falando antes. Olha para essa vista. Da Makoto, que incrível. Mas do mar também. Esse cara aí. Hã? Olhando para a mesa de um jeito estranho. Hã? Enfim. Esse microfone não é muito bom para ele. É smart. Então não considerem isso. Bom. Temos que ser convidados de alta classe aqui. Então. Eu tive uma ideia. Tá legal. E agora sim eu estou... Desculpa. Agora sim eu estou pronto. Ah. Senhor. Se você quiser comer nesse restaurante. Você precisa me apresentar o seu cartão de membro. Tch. Ah, tá. É. Sobre isso. Ai, que droga. Eu acredito que a equipe aqui tenha explicado como funciona. Eu cito muito pelo inconveniente. Mas eu preciso que você me mostre o seu passo. Tudo bem? Isso é mal. Nós temos que voltar, Joker. Parece que não vamos conseguir entrar calmamente se não tivermos o cartão de membro. Droga. É sério que você me fez vestir a minha melhor roupa. Inclusive o meu monóculo. Pra eu ser rejeitado. Hã. Você vai me ouvir falando com a gerência, meu amigo. Você vai me ouvir falando com a ger... Não. Joker. Tá legal. Você vai me ouvir falando com a gerência aqui. Pode ter certeza disso. Ok. Eu liguei pra lá e ninguém da gerência me atendeu. Então eu vou ter que finalizar esse passo se eu quiser ter a vingança contra aquele cara. Bom. Para conseguirmos o cartão de membro, nós precisamos falar com uma certa pessoa aqui nesse navio. Mais especificamente, um certo passageiro aqui nesse restaurante que deixou cair o seu cartão em algum lugar. É esse daqui. Ah. Qual é o problema? Você tem agido estranho. Oh. Parece que eu deixei cair o meu cartão em algum lugar no restaurante por aí. Ah, minha nossa. Dessa forma você não vai jantar hoje. Já tentou falar com algum dos empregados. Ah. Ah. Ainda não. Mas eu duvido que eu precise me preocupar. Vou tentar perguntar pelo bar por aí mais tarde. Eu conheço o Sr. Shiro pessoalmente, então. Tenho certeza que ele vai me dar outro se eu precisar. Oh. Mas que incrível. Eu não sabia que eu sentia tantas conexões assim. Não é tão que você é tão digno que exala a dignidade. Ai, meu Deus. Hey. Essa não é uma boa chance para nós. Ele disse que ele deixou cair o seu cartão. Eu não sou muito fã dessa ideia, mas talvez tenhamos que pegá-lo, já que ele deixou cair e para passarmos e tudo mais. É. Pode apostar. O achado não é roubado. É. Basicamente, nós faremos muitas coisas nesse Palace que são dignas de um ladrão de verdade. Enfim. Se ativarmos o Torai, bem aqui em cima desse NPC, nós podemos ver que... Ele deixou um rastro de onde ele veio... Ué, pera. Haru? Você é calça 42? Nada conta que tem um pé grande. Eu em si tenho um pé enorme, mas... Vamos seguir esse rastro que esse cara deixou. Se quisermos chegar até o lugar onde ele deixou cair o seu cartão, porque... Convenhamos, tem três ou quatro bares aqui. Você não quer sair perguntando em todos eles. Vamos direto para o verdadeiro. O que é esse daqui? E... Bem-vindo, senhor. Como posso ajudá-lo? Eu gostaria de saber se tem alguma coisa por aqui no Achados Perdidos. Ah, está a procurar algum particular? O meu cartão. Ah, então era o seu cartão? Não se preocupe. Nós guardamos ele para você esse tempo todo. Aqui está. Por favor, aproveite a sua refeição, senhor. Muito obrigado, cara. Isso foi bem fácil. Devia mesmo ter sido tão simples assim. Me liga. É tudo graças àquele idiota do Shiro que pensa que todo mundo aqui é um incompetente. É verdade. Ele finalmente te deu com ignição. Meu Deus, parabéns, Rild. Então ele não confia em ninguém? Deve ser por isso que precisam de cartões por aqui. Bem, nada mal que isso tenha sido rápido. Enfim, vamos ao restaurante pegar aquela nossa carta de recomendação. Vamos. Mas eu preciso comer alguma coisa, porque eu não sei se você está uma doestofamento em minha barriga e está um elefante. Não, Joker, você não pode comer comida cognitiva. Ah, droga. Legal. Agora eu tenho a minha carta de recomendação, seu otário. Ou melhor, a minha carta de membro. Eu não quero ver você falando da minha roupa nem nada, tá legal? Olá, seu. Seja bem-vindo. O nosso alvo é um poderesco bem importante, que deve estar bem ali no restaurante. O que você acha, Joker? Nós vamos até ele, Makoto. Obrigado por mostrar o seu cartão, senhor. Por favor, você pode entrar. Os assentos marcados com uma flor azul são reservados para convidados especiais. Então, por favor, evite sentar neles. O que? Convidados especiais, né? Se liga. Um assento reservado para alguém especial é uma boa informação. Isso pode nos levar até o político que estamos atrás. É sério? Essa possibilidade nem passou na sua cabeça. Enfim, vamos direto para lá, então. Cara, lugar que é bem luxuoso. Até a comida parece ser super boa. Oh, meu. Deixa eu não ficar tão empolgado, tá legal? Você está me envergonhando. Caramba, Makoto. Deixa o cara ficar impressionado com a comida também. Isso deve ser a mesa. Certo. Esse político político influenciado vem aqui. Por que não temos uma mesa na mesa nexta e esperar para ele? Eu vou. Ele pode ser guardado se nós vamos em uma grande grupo. Não seria estranho com apenas uma garota sentada lá, mas? Alguém quer ir comigo? Isso foi minha intenção desde o começo. Eu quero dizer, cara, é um restaurante. O que você é, um escritório? Eu estava me perguntando por que você estava tão emocionada sobre isso. Por que não tem ninguém pedindo para eu fazer isso? Ok, vamos lá. Todos mais, sejam perto. Eu vou dar o sinal quando o tempo está certo. Man, o que eu vou comer? Ah, eu não posso ler isso. Eu vou comer o satei foie gras, um salado com truffles, e um roado de carne, por favor. Eu não posso acreditar que você pode comer tão facilmente assim. Dizem, não somos muito jovens comparados com os outros aqui? Eles estão todos envolvidos com o Shido, certo? Eles parecem ser grandes figuras no mundo político e financeiro. Por quem é que você está aqui, bratos? Quem? Ah, eu não vejo nenhum signo reservado ou nada aqui. Isso seria uma loucura se você fizer um raccoço na minha mesa. Eu gostaria de comer mais facilmente. As crianças como você, que são simplesmente hungry, deveriam ir embora. O que foi isso? Skull, se calma. Desculpe. Eu me desculpe por nossa desculpeza. Se você entende, então vá para casa. Desculpe, mas você pode ser o Sr. Oe? Sim, eu sou. Isso será um pedido imponente, mas você vai nos dar uma carta de introdução para o Sr. Shido? Desde a vista dele, você parece ser minores. Por que você precisa de uma introdução? Nós gostamos de ser um público com ele. Sua ideologia política nos relaciona muito com a gente. Claro, o mesmo pode ser dito sobre você, Sr. Oe. Você tem uma palavra de cor branca tão jovem. Não, por que eu me importe. Você é um aluno de escolas? Sim, senhor. Falando de escolas, eu ouvi que algum princípio de algum lugar derrubou o chão. Ele supostamente tentou desculpar o nome do Sr. Shido. Se ele simplesmente obedeceu, ele poderia ter ficado nos escalões altos. Para pensar que ele poderia desculpar tudo isso. Um elite como eu mesmo não pode nem fathom por que alguém faria essa coisa. Se você pediu a sua loja, você está dado a honra de escolher aqueles que teriam desculpas mentais. Você pediu ao Sr. Shido para desculpar um desculpas mentais em alguém também? Hum? Ah, mais ou menos. A consideração do seu calibre, eu diria que o objetivo deve ter sido alguém bastante importante. Importante? Não. O objetivo dele não era nada tão impressionante. Oh, você deve estar sendo modesto. Você lembrou o acidente de um desculpas no ano passado? O que eu tinha desafiado era aquele engenheiro. Isso era você? Isso era para tirar o presidente de alguma empresa e um diplomata que lidou com o governo atual. Eu entendi. Isso foi muito útil, Sr. O.A. Hum? Na verdade, minha irmã é um procurador no ofício público. Eu poderia passar o que você disse para ela. Como é? Você não vai darmos uma letra de introdução? Isso é um desculpa? Quem são vocês? A letra de introdução, por favor. A Makoto já estava tipo Senhor, por favor, poderia nos dar a carta de recomendação? Ah, mas eu não sei que... Eu sei lá, eu acho que... Senhor, por favor, nos dê a carta de recomenda... Tá legal. Contra essa, Sharon. Em específico, eu queria estar com o Yusuke aqui porque... É uma Yamata Norochi. E se vocês não sabem, na lore... Não dá Yamata Norochi em específico, mas na lore japonesa desse demon do folclore japonês. Ela é derrotada pelo Susanoo, que é o persona do Yusuke. Seria muito legal se eu pudesse derrotar ela com ele aqui, mas simplesmente não faz sentido trazer ele para essa batalha comparado aos outros que nós temos aqui. Principalmente porque ela drena a habilidade de gelo, então... Não é a coisa mais inteligente de todas. De qualquer forma, precisamos aqui de outra pessoa que não tem a habilidade de gelo para ser drenadas. Então... Vamos dar uma Star Onion para a Haru. Porque ela vai fazendo um estrago aqui agora. Com essa fraqueza, sai o que ela tem. Nós já conseguiram a Lara Tsaki várias vezes seguidas aqui para frente. Infelizmente, eu não tenho uma habilidade de saio com o Joker ainda. Eu não me preparei devidamente para esse palace, mas... Em breve eu vou me preparar, ok? Eu juro. De qualquer forma. Com esse dano dobrado que nós temos aqui agora, eu acho que eu tenho mais do que o suficiente de segurança para poder dar um daninho alto nesse cara. Então, vamos usar o Migdolong. E... isso deve dar um 400 de dano talvez... Oh, ok. Acho que eu estou esperando um pouco demais do meu próprio personagem. Bom, uma conta com você. Aproveita que você está com um baita bônus de dano. E vamos dar um Freight Dine nele. Não parece que é muito dano que ele está dando. Ela em si tem bastante resistência e essa Sharon, então... Vamos aproveitar que conseguimos um Wink e dar um Battle Pass para dar... Vamos fazer uma ótima equipe. eu aceito isso também. Não era como proteger fazer essa batalha, mas... Hein? Mas nem ver, garotas. Ok. Prontos para o Pain? Save room for just a fight. Vamos terminar isso. Ok. Aqui ele vem. Show's over. Flung. Talvez nós overdivemos. Isso foi um... com isso. A batalha fica bem mais fácil para nós. Ela já está caída. Está nas últimas ela já. Vamos só continuar aplicando dano aqui. Eu preciso muito dar uma habilidade de dano mágico aqui para eu aproveitar o Concentrate que eu tenho. Eu vou diminuir a defesa dela, na verdade. Eu não sei por que eu dei aquele Concentrate. Eu sou muito melhor como Buffer e Debuffer. Então... Ela vai dar um Racunda em nós. Qual é, cara? Você vai ficar me copiando mesmo. É a segunda vez já que ela copia uma habilidade minha em cima dela, de mim. Bom, Freydine agora. Nada mal. Estamos indo muito bem nessa batalha. Um saio. Deve ser quase... Não, a gente não vai conseguir derrotar na hora de ataque agora, mas com certeza no próximo turno essa serpente já é a nossa. E é engraçado como... É um pouco off-center a imagem dela durante a hora de ataque. Uou! Uou! Ok! Ryud! Mostra pra eles! Cara! Nossa, nós ainda não derrotamos mas caramba o que foi isso, cara? Uns 300 de críticos assim na lata. É legal. Acabou. É isso. Orson, finaliza ela. Ela não tem mais saída. Acabou. O que foi isso, Ryud? Você me pega de surpresa nas melhores horas. E todo mundo pôr. Maravilha. Ok! Nós temos uma letra de introdução. Por favor, mantenha a verdade do acidente de subway um segredo. Ok. Em qualquer caso, se tornou-se que o Príncipe Kobayakawa foi conectado com Shido depois de tudo. Não é perigoso que ele estava tão abençoado sobre eu procurar informações sobre os Phantom Thieves. Mas, eu não acredito que Shido só o matou ele tão abençoado. A toda a nação está em seu palácio. Ele deve sentir nada em um educador desigualdoso. Em qualquer caso, mesmo que o politista era cognitivo, ele se tornou um monstro. Até o Palácio Kanoshiro, os seres cognitivos eram nada mais do que presenciais. Não, aquele Oe não não era cognitivo. Mas, ele tinha a memória e a aparência de uma pessoa. Ele era provavelmente uma sombra fuzida com cognizão. É como fazer a sombra sombra humana. e a sombra. Eu nunca vi algo assim antes. O poder normalmente é impossível. Não era Shido quem destruiu a pesquisa feita pela Mãe de Cognizão? Oh, você acha que quando ele fez, ele tomou os resultados para seu próprio propósito? Shido. Shido. Por tudo que sabemos, Shido poderia ter algum truque que permite ele tamper com seu próprio palácio. Nós precisamos especialmente cuidadosos daqui. de aqui. Sim, claro. Eu continuo aceitar eles, mesmo após inaugurar como Prime Minister. Como esperado de você, Sr. Shido. Você é realmente um relativo. E em retorno, eu só pedo seu apoio continuo. Estar para o mundo requer dinheiro. Claro. Eu seguro de preparo compensação é obrigado por sua ajuda em limpar limpar de O incidente com aquele accidente em spring foi muito beneficio. Isso é tudo graças a você, senhor. Se o estudia de ciência progressa, eu acredito que é possível aumentar a quantidade de atraso. Eu pedo você sorte de sorte com esse endeavor. Espero que continuem nos ajudem. vamos para nosso próximo alvo. Acho que ainda faltam quatro cartas de recomendação. De acordo com o mapa, o elevador à frente vai nos levar para a área da piscina. Se a informação estiver correta, estaremos indo atrás do ex-nobre Mulherengo aqui deste navio. Mulherengo, hã? Não estou muito afim de fazer isso. Eu te entendo, não se preocupe, eu vou fazer o máximo para não te botar no meio disso. Eu não sei se vai ser possível, mas podemos apreciar um pouco essa música. Olha para isso, cara. Ah! Que versão linda da música do Sheeroo. Eu gosto da música desse Palace. Ela traz o empoderamento do Sheeroo e só me faz querer mais ainda poder acabar com ele, mas vamos para a área da piscina, que vai ser o nosso próximo objetivo aqui desse Palace. Para nossa próxima carta de recomendação e também para uma área muito interessante que é chamada de labirinto. Sim, temos mais um labirinto para passarmos. Então se vocês me derem licença, eu vou salvar aqui na Safer Rones só por precaução. E agora que já tiramos isso da nossa lista de afazeres, vamos continuar com o puzzle do Palace do Sheeroo. Oh, hold on a sec you guys. Wait, wait, what the shit? Life? This is preposterous or something like that. Go to hell, Inari. Can you just come back here? Thank goodness. We're human again. Looks like we turn back when we leave the affected range. It's not really a big deal. It most certainly is a big deal. Explain what mice near those shido statues. So we're nothing but rodents to him huh? That's irritating. I agree. We need to be extra careful when we're in mouse form. We won't be able to open doors. And any enemy we try to fight in that state will beat us to a pulp. So all we can do is hide? I guess we'll have to change to a completely defensive strategy. I hope we can find a secret passage get through there. Pois é, a partir desse momento do jogo, você vai se acostumar muito e virar um ratinho por aí, cara. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, se você não sabe o caminho desse palace, você vai passar por bastante dor de cabeça por aqui. Então, apenas tenho ciência de que não é o palace mais agradável com o puzzle mais agradável de todos. Muita gente detesta isso daqui. E eu empatizo com isso quando você não sabe qual é o caminho certo. Mas não se preocupem, eu tenho todo o caminho esquematizado aqui comigo. Então, nós vamos passar de ser moleza, vamos só desviar de algumas xeros, porque você não quer enfrentar nenhuma delas na sua forma de rato. Definitivamente é um dos maiores erros que você basicamente nós não poderemos atacar elas, só poderemos apanhar para elas até termos a sorte de fugir. Então, o que você está fazendo aí, Makoto? Vamos lá, eu tenho que passar por uma área bem específica, mas eu vou ficar abrindo as portas por aí sempre que eu puder, porque você vai fazer isso bastante pelo Palace, abrir portas só para abrir um atalho. E se você ainda não percebeu, rato. E é, tem uma coisa ali que já já eu vou mostrar para vocês. Mas antes, o que é isso? É um cofre? Por que teria um cofre desse tamanho numa mesa assim? Eu vi isso pelo Palace inteiro, mas eu não faço ideia do que que significa. Hum, alguma coisa se moveu? O que será que esse botão fez? É impossível dizer por aqui. Vamos dar uma olhada. E normalmente viraríamos ratos, só que dessa vez com a nossa forma humana. Mas antes disso, vamos derrotar mais uma Shadow, porque eu estou ansioso para mais uma... Uh! Eu quero você na minha equipe, Titânia. Sinta-se bem-vindo, eu já estou te chamando, tá? Você vai ter que aceitar uma hora ou outra, assim que você cair. Então, vamos derrubar ela aqui agora. E já chamá-la para nossa equipe. Hum... Bem, temos que falar sobre alguma coisa antes. Eu não sei nada sobre você, afinal de contas. Por favor, tente entender qual é a situação aqui. Eu estive projetando uma hora de não fale comigo até agora para você. Você realmente acha que eu vou te ouvir? É melhor você ouvir a situação aqui, Titânia. Ah, ah, desculpa, eu, o quê? Ah, eu me lembrei agora. Ah, eu me é, seja bem-vinda. Você pode ter entrado de uma maneira um pouco ameaçadora, mas acredita em mim, eu sou um cara legal, eu não vou fazer nada de mal com você, talvez só te sacrificar numa guilhotina para poder pegar um persona melhor, mas até aí quem nunca, não é? Bom, com isso conseguimos um persona bem forte, eu estou dizendo, peguem a maioria dos personas que vocês encontraram por aqui nesse palace. e agora poderemos avançar pelo palace para ir dessa vez de uma forma um pouco mais simples e menos peludo, talvez. É, você vai querer abrir algumas portas pelo caminho como eu já falei porque quando você está na forma de rato você não pode fazer isso. Infelizmente algumas se fecham quando você vir um rato, mas apenas abram todas as portas. E agora, hoje para a localização da nossa primeira Will Seeds aqui nesse palace que, eu vou te falar, é uma das minhas favoritas pelo show de câmeras que nós vamos ter aqui agora mesmo. Se prepare pessoal para esse belo do grappling hook. Cara, minha nossa, isso foi incrível. E bom, é só isso que você precisa fazer. Aqui estamos nós já na área da nossa próxima, da nossa primeira Will Seeds na verdade, que não tem segredo nenhum que praticamente no início do palace se você considerar que vamos passar bastante tempo nessa área central e, bom, essa é uma sala VIP only. Apenas pessoas muito, muito importantes podem entrar. Se você for só muito importante, esqueça isso daqui, essa Will Seeds não é para você. Mas, por sorte, eu sou um criador de conteúdo renomado e eu posso pegar essa Will Seeds para mim, com licença. Conseguimos a batata vermelha. Fora, Ryuuu demais. Agora vai demorar um pouco até isso. Então, por hora, vamos só tentar desviar de algumas Shadows. Eu não quero lutar contra todas. Ai, caramba, tá legal. Vem! Mostra do que que tu é feita. Uh! Ué! Ah! Que bom que é o Nargisus que tá com a parada da Shadow mais forte, porque assim eu consigo derrubar ele. Se fosse Dakr eu teria que contar com o Crítico e eu não queria ter que contar com isso. Eu... Meu Deus. Vamos lá, Mona! Acaba com ele! Oh, pera, você atacou a... Ah! Ok, ah... Esse me dá mais um turno para poder atacar... Ah, sério? Tá legal. Nesse caso, vamos só explodir ele aqui e dar bastante dano nas outras Dakrins ao lado. Eu poderia ter usado uma Freyla, mas... É! Eu perdi a minha oportunidade. Essa é a verdade. Eu queria passar uma de que... Não, tem alguma coisa melhor que eu podia ter feito. E eu não quis fazer porque eu não quis, mas, né, fazer o quê? Dakrini, eu não quero você. Eu acho que eu já tenho você, na verdade. Então, só me dá dinheiro, vai. Eu aceito mais dinheiro. É engraçado como ela fala Uou! Ok. Até mais. Diviço. Eu não ia cobrar mais de você porque eu não queria ter que lutar contra você se você ficasse brava comigo. Ok. Agora sim, podemos prosseguir no Palace. Se você não é interessado nas Will Seeds, apenas esqueça toda essa parte do vídeo e siga a partir daqui quando você ativou aquele botão. Porque agora nós iremos progredir no final do Palace. Ah, no final. Quem me dera, mas... ainda falta muito para o final desse Palace. Acreditei em mim. Eu vou me curar só por precaução e... nós vamos lutar contra ela, com certeza, pessoal. É uma Cheryl que vai dar muita experiência para nós, então... eu não vou deixar isso passar. Eu quero conseguir experiência pra upar como eu já falei. E aí está ela, uma Callie. Essa Cheryl é extremamente forte, você não quer brincar com ela em uma batalha. Principalmente porque ela não tem fraquezas, então... Vamos começar usando um debuff de Maracunda nela pra poder impedir que ela tenha uma defesa muito alta. Aumentar a nossa defesa porque, de novo, essa Cheryl não está pra brincadeira aqui agora. Se eu tivesse um Tarunda seria perfeito, mas... Por enquanto, vamos ter que nos virar do jeito que podemos. E como eu disse, você não quer brincar contra essa Cheryl. Então, mesmo com o Maracaja, eu vou dar o Tetra-Carnel Joker pra poder aumentar a defesa dele. E o Tarukaja pra aumentar o dano dele agora também. Esse touro foi praticamente só debuffs e debuffs. Na verdade, foi 100% debuffs e debuffs. E agora, ela vai nos dar trabalho. Com o Tarukaja dela, isso pode ser um problema, já que não temos o Tarunda. Então, por precaução, nós vamos manter o Joker seguro o tempo inteiro aqui. Mesmo com o Maracaja, eu vou continuar dando o Tetra-Carnel com ele, com a Haru... Uau... Uh-oh... 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 Ela tem que Tarukaja de Charge? Isso não é bom e eu não tenho o Tetra-Carnel. Ok. Você acabou de me surpreender, Kali. Ah... Ah... Eu vou ter que botar o Girmecala? Pelo jeito. Eu não vejo outra chance aqui. Ah... Droga, eu realmente não tenho o Tarunda. Ah, droga. A Rua Pô vai aprender o Tarunda. Tá legal, então. Nesse caso, eu tenho que usar o Dormina. É, pelo menos eu consegui alguma coisa com isso e... Próximo turno é dar uma coto. Eu vou ganhar um pouco de tempo revivendo a Haru porque ela é de extrema importância aqui para nós. Eu tenho o Girmecala que me dá Repel. Mas, de qualquer forma, talvez eu queira manter outra persona aqui que para para poder usar uma skill contra ela, já que eu sou Wildcard e eu quero dar habilidade de dano também aqui e de buffs e de buffs. Ela vai se curar um pouco, mas... Ela está bem ali do jeito que está. Eu não vou tirar ela do seu sono por muito tempo. Ah, na verdade, eu já vou montar o Girmecala equipado. Eu acho que eu não vou usar o Charge aqui com o Joker. E assim, eu montei ele protegido também com o Tetra Karn. Oh! Só pode estar brincando. Você não pode estar falando sério. Ela está com o Dormina agora. Ela vai tomar um Declare de muito dano. Wait! Holy shit! Isso foi a maior sorte do mundo porque vai ser seguido de um All Attack. Cara! Wapon, você tem os meus parabéns. Cara, eu nunca mais vou te tirar da minha equipe. Isso foi incrível. Meu Deus! A sorte de drive agora do Ryud. Nada mal. Belo número de dano, Ryud. E agora, com o Midyaroma, vamos escurar. Só por precaução também, porque eu não sei o que pode acontecer agora com essa batalha. Aí vem ela de novo com algum buff o debuff talvez. Tarukaja dela. O que ela vai fazer agora? Não, só deu o Tarukaja. Ok, nesse caso, Death Bound. Eu vou manter o Grimmer que ela equipada para poder me proteger de qualquer dano que ela venha a nos dar. E agora, Haru, finalize ela. E agora, Ryud, finalize ela com o seu Assault Dive. Oh, ainda não. Tá legal. Você, Makoto, com Frey Time. meu Deus, cara, esse Showtime da Haru foi on point. Caramba, todo mundo aqui upou, meu Deus. Eu vou ficar 15 horas upando skill, droga. Tá legal. Mostra. Repel some. Eu já tenho isso. Eu não sei porque eu aprenderia isso. Eu já tenho. Então tá. Lá, eu aceito só esse boost também, isso é bom. Vou botar no lugar do Tetragem quem usa o Tetragem em 2020, não é? E um Mega Torade. Essa é a habilidade que você quer para o Ryud. Ele vai destruir as Shadows a partir de agora, cara. É muito fácil. Esse jogo é muito fácil. E é. Da mesma forma que eu digo que o Ryud é um pouco melhor do que o Yusuke em danos físicos, é também porque ele tem um pouco mais de luck do que o Yusuke. Então, acho que você teria acertado a crítica um pouquinho mais alta, o que é ótimo. Ainda mais se acertarmos um crítico com o Mega Torade. É uma das melhores sensações do mundo, acreditem em mim. Principalmente... Ah, ok, vamos lá. Cenário ideal. Ryud com o Charge, Tarukaja e um quarto nível de Battle Pass na hora de usar o Mega Torade que vai critar. eu não sei vocês, mas eu consigo ver facilmente um gap de 2.500 a 3.000 de dano nessa hora. Eu não tô brincando. E bom, abrimos a porta aqui. É... Eu sei que pode estar um pouco difícil de você entender se você usa esse vídeo como um guia pra poder fazer o Palace você mesmo. Talvez esteja um pouco complicado de entender porque eu tô entrando em batalha o tempo inteiro, mas eu não posso fazer muita coisa. Eu tenho que entrar em batalha pra upar aqui nesse Palace principalmente. Nos outros eu sempre evito pra deixar mais interessante a batalha e também pra poder mostrar pra vocês o caminho de uma forma mais clean, mas não tem como. Se eu não upar bastante aqui nesse Palace vai ser impossível de derrotar o boss final no Merciless. Principalmente com os nossos atuais personagens e tudo mais. E bom, passamos. Esse foi o labirinto. Eu espero ter entretido vocês durante todo esse caminho. Mas é, terminamos o labirinto número um desse Palace. Acredite, ainda tem outro, mas o primeiro já foi. Foi rápido se você pegar o caminho certo. E agora devemos estar indo para a área da piscina, se eu não me engano. Exatamente. É legal, eu não consigo. A Haru é extremamente fofa pra eu simplesmente ignorar a voz dela nessa hora. E o que esse cara tá fazendo? Haru, sai de perto. Haru, sai de perto desse cara. Por favor. Ele não parece uma boa companhia. A postura dele tá muito estranha pra mim. Não, eu não quero... Eu não quero falar com você, cara. Não olha pra mim. Quero falar com esse baú aqui. Eu sou especial, eu falo com o baú. Sim. E aqui deve ter um item muito bom para ele, se eu não estiver enganado. Eu estava enganado, é uma roupa unisex. Melhor ainda. Bom, na área da piscina é bem fácil também pra conseguir essa carta de recomendação. Eu diria que é até mais fácil do que... Uau! Olha só pra essa piscina! É difícil acreditar que estamos em um navio. O alvo está aqui, não está? É... Algum tipo de ex-nobre... Ré! Vamos encontrá-lo e pegar a carta de recomendação. Beleza, vamos lá. Para isso, então, nós precisamos interagir com algumas pessoas por aqui. E... Cara, olha só pra essa piscina, meu Deus! Eu já tive um cruzeiro uma vez na minha vida, mas... Nunca num tamanho desses. Embora esse deck me lembre muito do que eu estive. É bem parecido. Enfim, esse aqui é o cara que você quer interagir. Ele é o ex-nobre. Vamos lá, então. E aí, Oi, cara. Você tem um minuto? Hum. Uh... Um dia hoje, né? Na verdade, talvez não. Eu quero ir nadar no pool. Sim. É o seu turno, Pantera. O que? Um... Olá, pessoal. Nós realmente gostaríamos de falar com você. Nós não levamos muito do seu tempo. Você ouvirá? Por favor, senhor. Desculpe, mas por favor, me deixe. Eu não tenho tempo para vocês filhos de rapaz. Ei, você pequena... Não, nós desculpamos por nossa falta de maneiras. Vamos, Skull. Nós devemos sair. O que o que está acontecendo com esse cara? Ele realmente tem que estar atingindo todo alto e forte assim? Para ser honesto, você entrou para ele e disse... Ei, cara. Você precisa abordar isso com mais tacto. Começar a conversa com um quarrel não nos leva a qualquer lugar. A nossa abordagem não importa se ele não nos ouvir. O que devemos fazer? Vamos falar com as pessoas por aqui. Talvez nós aprenderemos mais sobre o temperamento desse homem. No mínimo, nós podemos ter algum tipo de contato. Eu acho que isso seria melhor do que nada. Bem, perguntando por informações é o que é. Ok, vamos lá. Tá legal. Precisamos coletar informações aqui nessa piscina. Tente perguntar para alguém que parece suspeito. Tirando o ex-nobre. Tá legal, Mona. Mas antes disso... Deixa eu só dar uma olhada nesse lugar, porque... Minha nossa, cara. Que lugar enorme. Parece realmente um lugar de rico. Eu não sei. Quando você vê uma pilastra dourada, você realmente enxerga isso daqui como um lugar de rico. Bom, a primeira e a única pessoa que você quer interagir aqui, para conseguir informações, é essa pessoinha bem aqui. E perdoe-me pelo que eu vou fazer, mas eu estou tentando conseguir uma interação muito engraçada desse NPC. Assim que eu conseguir fazer ela inter... Não! O Joker! Para! Não é isso que eu estou tentando. Eu juro. Meu Deus. Tá legal. Eu preciso fazer com que eu consiga interagir com ela de costas. Eu não consigo. Eu não consigo apertar X. Eu estou apertando. Não está indo. E quando eu venho para cá, o X fica ali. Não fica nela. Ah. Tá legal. Vai ter que ser de lado. Ai, meu Deus do céu. Joker! Eu vou tentar de lado, então. É o jeito. Ah. Eu quero o limite máximo. Eu acho que esse daqui... Calma. Ah. Esse daqui é o limite. Eu não vou conseguir mais do que isso. Aí está. Era só isso que eu queria. Não me entendo mal. Eu queria fazer com que ela virasse para onde você está olhando. Então, você fosse teleportado para frente. Daí, parecesse que ela está olhando para trás. Enquanto a gente conversa. Eu sei. É esquisito. Mas eu acharia engraçado se isso fosse o caso. Mas não consigo. Enfim. O meu biquíni não é maravilhoso. Faz parte da linha premium de um designer de moda. O Baraqui, na verdade, ele aluga biquínis assim como esse. Eu acabei de ter um plano perfeito. Essa risada me assusta. Esquece isso. Bora. Vamos para o bar, pessoal. É. Vamos. Enfim. Pera. Desculpa a moça pelo inconveniente. Eu realmente só queria aquela interação, mas não deu certo. Então, tivemos que nos contactar com você de lado. Enfim. Agora nós iramos para o bar, que é uma parte bem engraçada daqui a pouco. Não é exatamente agora, mas... Bem-vindo, senhor. Como eu posso te ajudar? Ei. Você alugou um biquíni aqui, né? Não? Nos dá uns aí agora. Ah, mas... É claro. Apenas me mostrem o seu cartão para que você possa alugá-los. Uh-oh. Seu idiota. Qual é, Skull? Vamos dar fora daqui. Você também, Joker? É sério, Skull? O que você estava pensando? Você simplesmente ficou com vontade de nadar? Não. Não. Até porque eu não queria um biquíni para nadar. Mas eu fazia parte do meu plano. Ali fica a sala para a gente se trocar. Só preciso que me ajude a encontrar um jeito de entrar lá, Joker. Uh... Tá bom. Você diz aquela sala ali. Hum. Uh... Com licença, mas... Essa é a sala para se trocar. Você precisa checar aqui antes para poder alugar um biquíni. Ou uma roupa de banho, no caso. Ah, droga. Tá legal. Preciso encontrar outro caminho. É. Então... Talvez esse duto aqui de... Ah... É uma outra coisa que eu acho meio fora da lei de se fazer, mas... Uh... Nada mal. É tipo um duto. Não, parece que a gente consegue entrar por aqui. Tá falando sério que nós vamos entrar na sala de trocas por aqui? Qual é? Isso parece uma coisa de criminoso. É. Eu disse. Mas nós somos Fiaton Thieves. Nós temos que fazer isso. Vamos, eu tive um plano. Aí, Joker. Você quer bater nisso daí? Pode deixar. Vou dar um chute com o meu pé. Porque o chute com a minha mão seria esquisito demais. E cara... É muito engraçado essa parte da interação com eles. Então vou deixar eles terminaram de falar ali e vocês podem ler se quiserem. É... É... É muito bom. É que é rápido demais pra eu poder ler, então... Vocês podem pausar se quiser. Vale a pena, eu acho. É engraçado essa interação com os personagens. Tá bom? Vamos nos trocar agora. Você fez isso, Joker! Nós parecem estarmos dentro da porta que vimos antes, mas por quê? E mais importante, não é isso uma sala de encaixão? É... 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 o velho, ah, velho do velho. Ei, é hora de você, as crianças, para brilhar. Eu não pensava que realmente estivéssemos com um plano tão simples. Bem, não há de forma que os homens que estiverem no pool não iriam ver as crianças em esvios. Eu quero ir embora. Nós realmente vamos fazer isso? Isto é para o nosso plano, não é? Se vocês não se aceleram, ele vai sair de algum lugar. Olá. É um bom dia, não é? O que você quer? Hum... Você pediu-nos uma letra de introdução para o Sr. Shida? Uma letra de introdução, você diz? Eu nunca daria uma a alguns nãobores como vocês. Um nãobore? Eu fiz a minha decisão de apenas introducerem aqueles com uma... ...prestigiosa linhaagem. Não importa o quão bonita as crianças possam olhar no exterior, a sua ancestria não pode ser mudada. Sim, isso pode ser verdade. Mas... Bem... Nós... Nós... Eu estou... Eu estou bem charmeada de conhecê-los, senhor. Meu nome é Ann Windsor. Ann Windsor? Meu pai é descendente da Rádio britânica. Eu me desculpe. Sério? Essas garotas são as filhas dos meus retâneiros. Oh, sim. A senhora Ann nos tratou bastante bem. Ah... Você é britânica, Ann-chan? Eu sou. Eu sou. As minhas artes são definitivamente diferentes de as meninas japonesas. Você pode dizer facilmente em uma olhada. As pessoas tendem a ter tantas concepções. Mas isso não é verdade. Minhas habilidades incluem ceremonias tea. Então, de novo, meu pai me forçou para aprender essa arte. Entendi. Eu sento uma aura nobre que é diferente de seus servidores. Servidores? Lineagem é absoluta. Não importa o quanto o esforço uma comunidade exerce. É uma perda que não pode ser fechada. Você é absolutamente correta. Eu me sinto um pouco desculpa por essas meninas. Na verdade? Por exemplo, sobre a letra de introdução. Se você seria tão generosa para me dar uma, eu me considero te apresentando ao meu pai. Oh! Então, considera-se a minha forma de enviar meus respostos a ele. Obrigada, carinho. Mas, peraí, você parece ótimo nessa camada. E um corpo incrível também. Você parece que poderia ser uma modela. Oh, não! Você se acreditou para colocar o sombra? Ei, um... Como membros da linha da família presta, por que não a gente... se acreditamos em termos mais intimais? Desculpa? Me? Venha agora. Vocês servantes de pesquisa devem sair. Hehehehe. Você está fazendo ela embaraçada. Você pode desculpar isso? Quer provar algumas outras camadas no meu quarto? Um... Não me engança, você perv! Ah! Agora que eu estou terminando usando você, vá embora, você crêpe! Esse cara é um molestador! O que é? Como você pode me fazer assim? Ah, é a sua culpa por ter caído por um tipo de maldade. Oh, desculpa! Nós estamos fazendo isso! E aí, vamos nós! Contra ele, Fornus! Uma das primeiras Shadows que enfrentamos em outro jogo da franquia. Não de Persona, mas de SMC. Enfim, vamos começar com a Makoto. Ela não tem muito o que fazer aqui. Além do Makarakar... Ah! Eu sinto muito! Do Maracunda. Seria incrível ter o Makarakar aqui. Mas... Não. Ele vai dar o Maracar agora. Conseguimos desviar! Fall Breath! Ah! Droga! Ele conseguiu acertar o Ryud. Que, na verdade, seria uma grande fonte de dano aqui nessa batalha. Então... Eu tenho que meter o Ryud saudável se eu quiser fazer com que essa batalha flua de uma maneira... Saudável pra mim! Então... Oh, fuck! Eu sou muito estúpido! Tá legal! Eu sei que a fraqueza dele é Zio, mas eu não sabia que ele tinha bloco pra saio. Eu... Completamente me esqueci disso! São muitas Shadows nesse Palace pra me lembrar de uma hora ou outra. Que, por um lado, é bom... Esse Palace tem uma das maiores variedades de Shadows de todo o jogo, de todos os outros palaces. Ainda assim, não é uma grande variedade. Você repetidamente encontra várias Shadows. Então, não tem como elogiar tanto. Mas, de qualquer forma... Ainda dá pro gás. É isso! Choque Magatama agora, para ajudar o Wiki. Eu vou conseguir o Hold Up. Mas, dessa vez, eu vou só usar para dar o Battle Pass para o Ryud de novo. E deixar o garoto brincar! Vamos com o Megaton Rage agora com o Battle Pass! Dá 500 de dano logo de cara nesse... Arraia? É! É! Uma arraia voadora! Basicamente! Isso vai dar um bom dano em nós! Ele acertou o Wiki! Ainda bem que ele atacou o Ryud! Cara, você conseguiu dar mais dano em você mesmo do que o Ryud deu com o Megaton Rage e o Battle Pass! Bom... Eu acho que essa batalha já acabou! Eu não tenho muito mais o que fazer! Eu poderia só ficar com o Joker aqui dando... É... A habilidade de danozinho! Mas... Eu não tenho um Persona comigo aqui de danozinho! Infelizmente! Eu não me preparei para isso! Então... Eu vou só usar os... Ok! Isso não funciona! Eu me esqueci completamente que não funcionaria por ele ser um miniboss! Então... Rasetsuofura... Ah... Na real, tem uma outra aqui! Earth... É... Vamos lá, Ryud! É hora de brilhar! Você está brincando? Deu um hit kill nele agora! Tá, que ele está comentando de HP, mas... Acabou! É isso! Acaba com ele, Yusuke Ryud! O Saucy! Tasty! Master Pizza! Ai, meu Deus! Como eu queria estar comendo isso agora? Uh-oh! É... É... Você pediu por isso, Fornis! Acaba com isso! Bum! Eu tive que fazer esse efeito sonoro na explosão para enfatizar... O 1799 de dano que eu nem quis comentar antes que nós demos agora! O que eu estou falando? Esse jogo é quebrado! É... Nós temos a letra de introdução! Só três mais! Você pediu a Shido também por deslizamentos mentais? Contrário aos passos métodos, Deixar a fama por linha, É muito difícil hoje em dia. É por isso que eu pedi para ser permitido para o barco do Senhor Shido. Em torno de introdução de famosos nobres para ele, Eu... Deixar a fama por deslizamentos mentais para mim. Entendi. Então esse sistema de introdução também está acontecendo na realidade? É muito importante. O Senhor Shido é extremamente preocupado sobre os passos que ele escolhe. Então ele está exprimindo os associados potenciais para encontrar pessoas que não irão afastá-lo. E isso é por isso que os passos estão usando as máscaras. Ele não é deceitado por as aparências das pessoas. Em qualquer caso, On, Associações de atingiraram muito fortes desde o nosso incidente de nude. Ah, não pare de trazer isso! Espere! Só para a explicação, Você não está escondendo nada de mim, é? Bom Deus, não. Tudo está escrito nos relatórios. Espero que você lembre as condições para a nossa organização. Me apoia o melhor que pudesse. Entendido? Claro! Depois disso, eu agradeço por sua ajuda, Sr. Shido. Eu vou chamar alguns favoritos de alguns velhos conhecimentos E vou fazer parte no início do Prime Minister, Sr. Shido. Eu vou deixar você descansar se derrubar o vento do seu lado. Você está claro? Ah, Crystal. Eu gostaria de não encontrar o mesmo destino que os que eu eliminei até agora. Bom. Temos duas cartas de recomendação agora. Só o resto do cara da TV e da companhia de TI. Então podemos ir atrás do faxineiro. Vejamos. Um deles aparentemente está na área de máquinas. E o outro não sai do seu quarto. Bem, o mapa diz que tem um salão de entretenimento bem à frente. Talvez sejam as áreas das máquinas. Ver com nossos próprios olhos deve ser o jeito mais fácil de descobrir. Vamos seguir com cuidado. Legal, Yusuke. Nós vamos. Então no próximo episódio de Persona 5 Royal continuaremos a infiltração no Palace do Shiro para pegar mais das três cartas de recomendação que faltam. Então... Tentar aproveitar um pouco do navio aqui porque... Cara... Ainda não tivemos um segundo para comer a comida ou ir para a piscina. Eu espero que no próximo nós podemos ir. Shiro. Volta aqui, Shiro. Eu estou indo em sua direção. Ah, ah. Volta aqui. É. Meu nome é Jack Turner. E eu não tenho medo do perigo. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã.